Essas pessoas estão aqui hoje alegando que estão revoltadas por conta de um judicial que saiu hoje e pediu a retirada de todos das casinhas que foi abençoada pelos mesmos. Algumas pessoas até já tem quatro anos atrás. Vamos conversar aqui. A senhora. Então quem pediu para a senhora vir para a residência? Paulo Deonara. Prefeito Paulo Deonara, na época que prefeito. Foi. Foi o que ele disse? Ele, eu estava querendo entrar na casinha no Forboso, só que ele falou que eu não podia entrar na casinha, mandou eu entrar nessa daqui. Então tem quatro anos que eu estou morando aqui. Certo. Como que é o nome da senhora? Cristina. Cristina de? Cristina Figueira de Sousa. Certo. Quer dizer que nós somos obrigados? Vamos. Aos demais, a senhora, a senhora comprou ou a senhora também apropriou da casa assim como os outros? A minha eu comprei. Comprou. A mão de outra pessoa que já tinha invadido. Certo. Comprei por quatro mil. E nesse tempo de lá para cá, a senhora conversou com o prefeito, eles falaram que era para sair ou que poderia ficar? Não. Teve o dia do negócio da água, que cortaram a água, que a gente foi atrás do prefeito, ele só falou que não era para a gente sair da casa, que ninguém ia sair da casa. Ele falou isso aí para a gente, que a gente ficasse preocupado que ninguém ia sair da casa não. Então a gente até, depois disso aí, muitas gente construíram na casa. Quando a gente pegou, quando eu peguei minha casa, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu comprei tudo, os materiais de construção, coloquei banheiro, coloquei tudo na casa. Certo. Nem fiarção não tinha, quando eu comprei. São quantas pessoas que moram aqui hoje? 50 famílias. 50 famílias, né? 50 famílias. Ao todo tem crianças, tem idosos? Tão crianças, idosos, deficientes, gente doente. E vocês têm para onde ir? Não. Nós está tudo com a mão na cabeça sem saber para onde ir. Com criança, nós vamos para onde? Para o meio da rua, porque nós não temos onde é que morar, não. Só se nós for para a beira do mar, cada um vai fazer uma barraca e morar. Não sei se nós invadimos esse terreno do lado do motel aqui, faz isso, faz uns barracos de lona preta para nós. Certo. No caso, se vocês não conseguiram, o prefeito não conseguir, o que vocês pretendem fazer? Nós vamos caçar um jeito de invadir os colégios para nós morar, que nós não temos lugar para nós irmos não. Vamos invadir os colégios. Olha, nós não temos como morar, nós não temos como pagar aluguel em lugar nenhum. Nós precisamos de uma casa, eu estou disposta, o pessoal das casinhas tudinho, vai de um na lixa ou o braz, que é o colégio mais posto. Não me invadir, porque não tem lugar para ir. Cada um pegar uma sala e morar, porque o prefeito não entra com providência. A assistência social, que é a esposa dele, Joana, também, nem aqui sequer compareceu. O prefeito falou que nós poderíamos juntar todo mundo. Nós pagamos mil reais de água por mês, juntamos todos os moradores aqui. E agora, do nada, vai desabrigar a gente com apenas cinco dias. Eu não tenho como pagar aluguel nem nada, tenho quatro filhos ainda.